O Tribunal de Contas aprovou hoje a prestação de contas do Estado relativa ao exercício de 2006. Mas o que chamou a atenção foi uma lei complementar da Assembleia Legislativa. Ela permite a contratação de funcionários provisórios sem a realização de concurso público. Por unanimidade, os conselheiros acompanharam o parecer da relatora Dulce Benício e as contas do último ano do governo Jorge Viana foram aprovadas, apesar de em janeiro de 2007, o governador Binho Marques ter demitido milhares de trabalhadores em situação irregular. Aqueles que entraram no serviço público sem concurso. Daí em diante, os ministérios públicos passaram a fazer pressão para a regularização do quadro funcional, ou seja, apenas a inclusão de funcionários concursados. Mas a nova administração já havia contratado outros mais de 6 mil através de contratos provisórios ou grupos de trabalho. Foi então que a base de sustentação do governo veio em socorro do Executivo aprovando, em junho do ano passado, alterações na lei complementar 058, possibilitando assim que o Tribunal de Contas do Estado aprovasse a adequação exigida pela Justiça. A partir de dezembro deste ano, o Estado não poderá mais trabalhar com os conhecidos grupos de trabalho. Pelo menos não nos moldes em que o faz até agora. Mas poderá continuar contratando trabalhadores provisórios, porque assim o permite a lei estadual, lei complementar 058. Em suma, trocaram 6 por meia dúzia. A lei complementar 058, que permitia a contratação de funcionários provisórios nas áreas de saúde e educação, foi ampliada para todos os segmentos, o que dá flexibilidade aos governantes para manterem contratos provisórios sob a legação de necessidade de trabalho especializado. E assim, graças à ação dos deputados estaduais, ninguém fica mal na história. Legenda Adriana Zanotto